Dicas, curiosidades, aprendizado O canal Aprenda Mais se deseja boas-vindas para mais um vídeo A todos os amantes do conhecimento Se você gosta de aprender cada vez mais, aqui é o seu lugar Portanto, já pedimos que se inscreva em nosso canal Deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo Ative o sininho de notificações Para que todas as vezes que surge uma curiosidade nova aqui Você possa ficar bem informado, combinado? Existe um ditado popular que diz O raio não cai duas vezes no mesmo lugar Será mesmo? Hoje veremos algumas curiosidades sobre esse fenômeno luminoso Barulhento e perigoso das alturas Fique com a gente Antes de aprofundarmos no assunto principal do vídeo Vamos conhecer um pouco mais O que são os raios O raio é uma descarga elétrica atmosférica de grande intensidade Que ocorre na atmosfera entre regiões eletricamente carregadas E pode dar-se tanto no interior de uma nuvem Como entre nuvens Ou entre uma nuvem e a terra Um dado bastante curioso É que a cada um segundo no mundo Ocorre entre 50 a 100 raios Bom pessoal Eu sei que vocês devem estar curiosos Para saber o que acontece Se um raio atingir uma pessoa Pois bem Vamos lá O impacto de um raio Pode gerar lesões neurológicas E cardiopulmonares Que são as mais perigosas E responsáveis por casos fatais Pode ocorrer Assistolia Insuficiência cardíaca grave Fibrilação ventricular Parada respiratória Devido a dano direto no sistema nervoso central E derrame pericárdico Os raios São uma das principais causas de morte Relacionada com fenômenos meteorológicos Contudo Algumas pessoas podem sobreviver Mas sofrem lesões graves O Serviço Nacional de Meteorologia Dos Estados Unidos Estima que entre 1987 a 2016 Houve uma média de 47 mortes por ano Devido aos raios Na Espanha Entre 1990 e 2000 Foram 73 vítimas fatais E na Argentina Segundo um estudo realizado pela pesquisadora e doutora em geofísica Gabriela Nicora Ocorrem cerca de 50 mortes por ano Em decorrência de quedas de raios O índice de mortes diretas por causa dos raios ainda é alto Considerando que há meios de prevenir o impacto em quase 100% Desde os diferentes serviços meteorológicos e meios de comunicação Até cientistas e divulgadores alertam continuamente às pessoas sobre os perigos de permanecer ao ar livre Em campos, praias, parques, piscinas Durante o desenvolvimento de tempestades e até a um certo tempo razoável antes e depois da tempestade Pois as descargas podem viajar vários quilômetros Apesar da quantidade enorme de raios que caem por segundo no mundo Os casos de pessoas atingidas por raios que são considerados fatais Estão entre 5% e 10% somente A corrente elétrica liberada por raios pode, no entanto, trazer problemas neurológicos e queimaduras O que pode afetar diretamente a saúde e a coordenação motora Pois bem, pessoal, já falamos das características dos raios As suas consequências Agora vamos expor como se proteger deles também Quando você perceber que o tempo está fechando com nuvens bastante carregadas Procure ficar longe das ruas Mesmo que a chuva ainda não tenha começado Procure abrigo, ok? Além disso, é importante lembrar que os raios também caem sem que esteja chovendo Se precisar se deslocar para se manter protegido, evite correr Andando você está exposto, mas ao correr você aumenta a sua exposição Pois seus pés a cada passo estarão colhendo a eletricidade estática que está presente no solo 10 vezes mais do que se estivesse andando Aumentando também a probabilidade de ser atingido por um raio Ande próximo aos prédios, pois as construções normalmente tem para-raios Que servem justamente para atrair os raios Se estiver em locais abertos e planos, como a praia, por exemplo Saia imediatamente, mas sem agitar-se demais Não abrigue-se de forma alguma embaixo de guarda-sóis E se o abrigo estiver muito distante Deite-se no chão e aguarde até a tempestade terminar Ficando imóvel É isso, chegamos ao final de mais um vídeo Se você gostou, se inscreva em nosso canal Deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo Para que mais pessoas possam aprender Assim como você aprendeu Combinado? Um forte abraço, até o próximo, valeu! Um forte abraço, até o próximo, valeu!